E olha só que curioso, um cidadão que precisou ir à Companhia de Transportes de Belém, a Citebel, foi impedido de entrar no prédio por estar usando uma bermuda. O segurança informou que só poderia entrar se estivesse usando calça ou saia. Num brechó próximo à instituição, ele não encontrou calças cumpridas e só usando um traje feminino conseguiu ser atendido. No aviso, o visitante é informado que não é permitida a entrada de pessoas trajando bermuda. Mas Kleber não sabia disso e foi impedido de entrar no prédio da Companhia de Transportes de Belém. Ele foi informado que só poderia ter acesso às dependências da Citebel se estivesse de saia ou calça comprida. Como mora em Iquaraci, ele foi a um brechó, não encontrou uma calça que servisse e para não perder a viagem, comprou uma saia. Na quarta avenida de Iquaraci, não tinha lógica, eu ia até me deslocar até lá por causa de uma calça comprida. Foi um brechó, entrei por quatro reais e resolvi. Mas a saia não foi apenas para resolver os problemas que tinha. Foi também um protesto à maneira com que foi recebido pela segurança do órgão. Um rapaz até brincou comigo, se tivesse de saia, eu entraria. Eu disse, não sei por isso. Passaram moços aqui com a saia de um talbo. Olha o mesmo, como está bonitinho. Tentamos falar com alguém da Citebel, mas ninguém quis gravar a entrevista. Só fomos informados que não é permitida a entrada de pessoas usando bermuda na companhia e que não poderiam fazer nada quanto à escolha de Kleber em entrar de saia. Está fedendo ninguém, está agredindo ninguém, eu estou vestido.